Eu sou o Daniel, do São José do Rio Preto, interior de São Paulo. No ano passado, aproximadamente no meio do ano, eu comecei a viajar. Inclusive, foi uma amiga minha que indicou começar essa vida de mochilar, viver em rostos, conhecer gente boa. Eu fui para o Rio de Janeiro, a princípio não fiquei no Elmiche, tá? Mas aí ela falou, Dani, sempre que der, vai lá no Elmiche, você não vai se arrepender. Foi exatamente isso que aconteceu. E em abril desse ano, eu tive a oportunidade de estar lá. No abril, inclusive, foi um carnaval fora de época ali no Rio de Janeiro. Encontrei uma galera ali de Santos. Tinha um californiano, o Tom, ele foi com a gente para o ensaio ali da escola de samba. Também tinha gente de Rondônia, conheci gente do Sul, conheci gente do Norte e Nordeste. Tem gente demais também fora do país. Leva amizades de lá até hoje. Estive ali também agora, mês passado. E assim, toda vez que eu posso, eu estou voltando e estou indo no Elmiche. Eu super recomendo, o ambiente lá é muito bom. Além do mais, você consegue também, quem aí é nómado digital igual eu sou agora, consegue um lugar para trabalhar, internet boa, uma estrutura legal. E final da tarde, a galera já começa a beber uma cerveja ali. Já começa a animar e aí você já faz amizade, já sai para beber junto, conhece gente. Então, super recomendo, galera. O Elmiche é top.